Também neste fim de semana, Campina Grande do Sul, aqui na região metropolitana de Curitiba, recebeu o quarto encontro nacional dos veteranos do motocross. O encontro aconteceu na região metropolitana de Curitiba, no Crosceta Parque Cross, no município de Campina Grande do Sul. O evento é uma realização do governo do estado por meio da Secretaria do Esporte. Ele está na sua quarta edição e reúne mais de 170 veteranos de todo o Brasil, celebrando o esporte e a amizade. O paranaense Lincoln Berrocal, renomado atleta, já disputou inúmeras provas de motocross e é o único motociclista brasileiro a participar do maior rally do mundo, o Paris-Dakar. Uma festa de confraternização maravilhosa, é uma família mesmo, é muito gostoso de participar e eu não poderia deixar de vir participar aqui. A Adriana Costa veio de Minas Gerais para o encontro. Foi a pioneira no Brasil, a primeira mulher atleta do motocross, abrindo as portas do esporte para a categoria feminina. A realização do primeiro encontro trouxe a possibilidade de pilotar novamente, de reencontrar amigos e transformar a vida. Vem gente do Brasil inteiro aqui, né? Então você vê as pessoas de 70, 85, olha de moto, dá duas voltas, cansado, mas aquele sorriso maravilhoso, aquela coisa maravilhosa. E o meu também, feliz da vida com o 54. Eduardo Sasaki, o japonês voador, é o grande anfitrião desta confraternização do motocross. Vêm os veteranos, mas aí vêm os seus filhos, vêm os seus netos juntos. E que aí os netos ficam louco, compartilhando as histórias com os avós e tal. Então esse encontro foi maravilhoso e foi um encontro onde a gente pode realmente sentir e ter a gratidão ao governo do estado do Paraná, através da Secretaria de Esporte, que deu essa oportunidade para que os veteranos viessem compartilhar as suas histórias e vivenciar novamente esses momentos e o diferencial. Vieram com as suas motos e andaram muito. Vieram!